Fala galera, beleza? Então galera, hoje eu vim mostrar pra vocês, as galinhas já estão tudo aqui, esperando pra sair, vou soltar elas agora, vou soltar os pontinhos, a franguinha já está, o bananinho já pra botar de novo, se não tiver botado ainda, essa aqui tá choca, vou prender ela, essa aqui também tá choca, e essa aqui que tá meio debilitada que eu mostrei pra vocês, agora eu vou soltar os pontinhos, só tá escapando seis pintinhos dela, ontem morreu dois pintinhos, porque na hora de dormir, ela veio pra cá e o galo, sem querer, terminou de dois, matou ele, aí eu vou arrumar o pinteirinho hoje, e eu vou deixar ele dormir no pinteiro separadamente. as outras estão chocando aqui tranquilamente, e as frangas vem tudo botar no ninho, então porque elas, esses ninhos aqui são bem fechadinhos, então pra você evitar de franga e botar no mato, e galinha e botar no mato, a primeira coisa é o ninho, tem que ser um ninho bem confortável, pensa, ela tem que achar seguro no ninho que ela botar nele, se não ela vai procurar um lugar mais seguro, então quando alguma franga tá indo botar, geralmente ela vem procurar aqui no ninho primeiro, depois ela vai pro mato, e as que vão pro mato eu pego elas e só coloco elas nesse degrau aqui que elas vão ver os ovos ali, o ovo ali, e vai e botar, e assim minhas frangas tudo bota dentro do ninho, quase nenhuma bota no, do lado lá de, lá no mato, as galinhas também, o que bota mais no mato são as galinhas de gigante, porque elas não gostam de subir, aí eu deixo só aquela lata lá que tá os pintinhos pra elas botarem, aí eu vou fazer agora os pinteiros, o pinteiro certinho, com a divisão ali, e elas vão poder botar ela na lata tranquilo, porque geralmente de manhã eles estão todos fechados, por causa dos dois pintinhos. E aí galera, ó, tudo já se indo pros mato com meus bichinhos, os pintinhos, os pinteiros, e 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 os pinteiros. E é isso aí galera, se você gostou do vídeo, já deixe seu like, já se inscreve no canal, clique no sininho pra ativar as notificações, dê seu comentário, deixe mais sugestões de vídeo, e é isso aí, pra sua franja botar no ninho, é só você forrar o ninho direitinho, fazer um lugarzinho mais seguro pra elas botarem, porque aí elas não vão querer o mato, elas vão querer aqui. E as minhas, como elas ficam presas também à noite, sempre de manhã, quando elas descem do puleiro, anda isso aqui tudo, então pra, aí já conhece o ninho, e já vê o ninho lá dentro, aí acaba influenciando elas a botar lá dentro mais ainda. E o ninho é bem confortável, aí elas acabam ficando ali mesmo, e não vão procurar no mato. Poucas vão procurar no mato, e as poucas que vão procurar no mato eu pego e coloco lá dentro do ninho, não precisam nem tampar, só colocar elas já, elas já deitam lá e já ficam pra botar. E é isso aí galera, se você gostou do vídeo, deixa o like aí mais uma vez, e se inscreve no canal, e é isso aí, até o próximo vídeo.